Passo 3. A de automação. Scott, ela é toda sua, senhor. Todos os sistemas automatizados e prontos. Um chimpanzé e dois estagiários poderiam dirigi-la. Capitão Kirk, obrigado, Scott. Vou tentar não levar isso para o lado pessoal. Jornada nas estrelas. 8. Terceirizar a vida. Descarregue o resto e um pouco de geo-arbitragem. Um homem é rico na proporção do número de coisas que pode deixar rolar sozinhas. Henry David Toreal, naturalista. Se eu lhe contasse essa história, você não acreditaria. Então vou deixar a Jota contá-la. Ela vai abrir caminho para coisas ainda mais incríveis que virão, coisas que você mesmo fará. Minha Vida Terceirizada. Um relato verídico de A.J. Jacobs, editor-chefe da revista Skiri. Elipses representam passagens de tempo entre os acontecimentos. Tudo começou um mês atrás. Estava no meio da leitura de O Mundo é Plano, best-seller escrito por Tom Friedman. Goste de Friedman, apesar de sua enigmática decisão de usar bigode. Seu livro é todo sobre como a terceirização para a Índia e para a China não é apenas para a indústria automobilística e para o suporte tecnológico, mas pode transformar toda a indústria americana, da advocacia aos bancos e à contabilidade. Eu não possuo uma corporação. Não tenho sequer um cartão de visitas atualizado. Sou escritor e editor, trabalho em casa, normalmente de cuecas, ou, se estou me sentindo formal, com minha calça de pijama de estampa de pinguins. Aí pensei, por que deixar toda a diversão com as 500 empresas da lista da Fortuny? Por que eu também não posso embarcar na maior tendência empresarial do novo século? Por que não posso terceirizar minhas tarefas comuns? Por que não posso terceirizar minha vida? No dia seguinte, escrevi para a Braikwar, uma das empresas que Friedman cita em seu livro. A Braikwar, sediada em Bangalore, na Índia, oferece assistentes executivos remotos, principalmente para empresas da área financeira ou da saúde, em busca de processamento de dados. Explico que eu gostaria de contratar alguém para me ajudar com tarefas ligadas ao meu trabalho da Skiri, fazer pesquisas, formatar memorandos, essas coisas. O CEO da empresa, Vivek Kukarmi, respondeu, é um grande prazer conversar com uma pessoa da sua envergadura. Já comecei a gostar disso. Eu nunca tive envergadura antes. Na América, eu mal imponho respeito a um maitre do Benigans, então é legal saber na Índia eu tenho envergadura. Alguns dias depois, recebo um e-mail da minha nova assistente executiva remota. Caro Jacobs, meu nome é Roney K. Balani. Eu assistirei em seu trabalho editorial e pessoal. Tentarei me adaptar às suas demandas para produzir a satisfação desejada. Satisfação desejada. Isso é incrível. No passado, quando trabalhei em escritórios, eu tive assistente, mas nunca ninguém falou em satisfação desejada. Na verdade, se alguém alguma vez tivesse usado a expressão satisfação desejada, terminaríamos todos numa reunião solene no RH. Saio para jantar com meu amigo Misha, que foi criado na Índia, fundou uma empresa de software e em seguida ficou podre de rico. Contei a ele sobre a Operação Terceirização. Você devia ligar para Your Man em Índia, ele disse. Misha me explicou que essa é uma empresa voltada para homens de negócios indianos que se mudaram para fora da Índia, mas ainda tem parênteses em Nova Delhi ou Mumbai. YMI é o serviço de assistentes à distância. Compra ingressos de cinema, telefones celulares e outras miudezas para mamães abandonadas. Perfeito! Isso poderia alcançar minha terceirização a um novo patamar. Eu poderia ter uma clara e límpida diversão de trabalho. Roney cuidaria das minhas questões profissionais e a YMI cuidaria da minha vida pessoal. Pagar contas, fazer reservas de viagens, comprar coisas online. Felizmente, a YMI gostou da ideia e foi assim que a equipe de apoio da Jacobs e NC dobrou de tamanho. Roney terminou seu primeiro projeto para mim, uma pesquisa sobre a pessoa que a Scare escolheu como a mulher mais sexy da atualidade. Fui designado para escrever um perfil dessa mulher, mas não queria ficar me arrastando por todos esses websites de fãs suspirantes sobre ela. Quando abri o arquivo de Roney, minha reação foi A América está fodida! Havia tabelas, havia cabeçalhos em cada sessão, havia uma relação completa de todos os animais de estimação, medidas e comidas favoritas dela, peixe-espada, por exemplo. Se todas as pessoas de Bangalore forem como Roney, tenho pena dos americanos em vias de se formarem nas faculdades. Eles enfrentarão um exército indiano sedento, educado e altamente competente em Excel. De fato, nos dias seguintes, repassei uma série de trabalhos online para a ASHA, do serviço pessoal YMII. Pagar minhas compras, comprar coisas na drugstore.com, encontrar para o meu filho um Ticlay Mielmo, na verdade, a loja estava sem Ticlay Mielmo, de modo que a ASHA comprou um Ticlay Dance Elm, excelente decisão. Pedi a ela que ligasse para a minha operadora para perguntar pelo meu plano de telefonia celular. Estou chutando, mas aposto que a ligação dela foi redirecionada de Bangalore para Nova Jersey e então de volta para algum empregado da minha operadora em Bangalore, o que, por alguma razão, me deixa feliz. É o quarto dia de minha nova vida terceirizada e, quando ligo meu computador, minha caixa de e-mail já está servida com atualizações das minhas assistentes remotas. É uma sensação estranha ter pessoas trabalhando para mim enquanto eu durmo. Estranha, mas ótimo. Não estou perdendo tempo enquanto babo no meu travesseiro. Coisas estão sendo feitas. Rony é minha protetora. Aprecie. Por alguma razão, a Secretaria de Turismo do Colorado me envia e-mails a toda hora. Recentemente, escreveram me informando sobre um festival em Colorado Springs com a presença do Arlequim, mais famoso do mundo. Pedi a Rony que gentilmente pedisse a eles que parassem de me enviar esses releases. Eis o que ela enviou. Caros senhores, Jacobs recebe e-mails frequentes com notícias do Colorado. Frequentes demais, definitivamente. São assuntos interessantes. No entanto, não se trata de assuntos próprios da esquerda. Ademais, entendemos que vocês trabalham neste material e enviaram para nós. Mas, infelizmente, as mensagens demandam muito tempo para serem lidas. Atualmente, não tem servido para o objetivo correto, nem para vocês, nem para nós. Assim, pedimos que parem de enviar essas mensagens. Não queremos, com isso, diminuir o valor de seu trabalho. Esperemos que vocês compreendam. Obrigada, Rony KB. É a melhor mensagem de rejeição da história do jornalismo. É, incrívelmente educada, mas há uma ponta de indignação nas entrelinhas. Rony parece estar quase furiosa que o Colorado esteja desperdiçando o valioso tempo de Jacobs. Decidi testar o próximo relacionamento, lógico, meu casamento. As discussões com minha esposa estavam matando, em parte porque Julie, argumente muito melhor do que eu, talvez a Asha pudesse fazer melhor. Olá, Asha. Minha esposa está aborrecida comigo porque me esqueci de tirar dinheiro num caixa eletrônico. Gostaria de pedir a você para dizer a ela que eu a amo, mas gentilmente lembrá-la de que ela também esquece coisas. Perdeu a bolsa duas vezes no mês passado. E também esqueceu de comprar um cortador de unhas para o Jasper. AJ Não consigo expressar o tamanho da emoção que eu senti ao mandar essa mensagem. É muito difícil ser mais passivo-agressivo do que discutir com sua esposa via um e-mail enviado de um subconsciente do outro lado do mundo. Na manhã seguinte, a Asha tinha me enviado uma cópia do e-mail que ela mandou para a Julie. Julie, entendo sua raiva por eu ter me esquecido de tirar dinheiro no caixa automático. Tenho me esquecido das coisas e peço desculpas por isso. Mas isso não altera o fato de que eu te amo muito. Com amor, AJ P.S. Aqui é a Asha escrevendo em nome do Sr. Jacobs. Como se eu não fosse bastante, ela também mandou um e-card para a Julie. Eu cliquei nele, dois ursinhos de pelúcia se abraçando com as palavras. Sempre que você precisar de um abraço, eu te darei um. Me desculpe. Droga. Meus terceirizados são muito bacanas. Mantiveram minhas desculpas, mas tiraram as espetadelas. Estão tentando me salvar de mim mesmo. Estão transformando meu ID num superego. Eu me sinto castrado. Julie, por outro lado, ficou bastante satisfeita. Tudo bem, querida. Eu te desculpo. Mesmo depois de três semanas com minha equipe de apoio, eu ainda estou estressado. Talvez seja a culpa do chicken dance Elmo, que meu filho ama desesperadosamente, mas que está lentamente destruindo minha sanidade. Qualquer que seja a razão, concluo que é hora de conquistar outra fronteira. Terceirizar minha vida interior. Primeiro, tento delegar minha terapia. Meu plano é dar para a Asta uma lista de minhas neuroses e um ou dois episódios de infância, deixar que ela fale com meu analista por 50 minutos e então me passar os conselhos. Esperto, não? Meu analista recusou. Ética ou alguma coisa assim. Em vez disso, pedi a Asta que me mandasse uma pesquisa meticulosa sobre alívio do estresse. O trabalho dela tinha um ótimo sabor indiano, com algumas posturas de yoga e um pouco de visualizações. Nesse dia deu certo, mas não me pareceu bastante. Decidi que eu precisava terceirizar minhas preocupações. Nas últimas semanas, quase arranquei meus cabelos por causa de um acordo de negócios que está levando tempo demais para ser fechado. Perguntei a Rony se ela estaria interessada em arrancar os seus cabelos em vez dos meus. Apenas por alguns minutos por dia. Ela achou uma ideia maravilhosa. Vou me preocupar com isso todos os dias. Ela escreveu. Não se preocupe. Terceirizar minhas neuroses foi uma das experiências mais bem sucedidas do mês. Cada vez que eu começava a ruminar, lembrava-me de que Rony já estava se preocupando com isso e relaxava. Sem brincadeira. Só isso já valeu. Uma olhadela, onde você estará? O futuro é aqui. Apenas ainda não foi amplamente distribuído. William Gibson, autor de Neuromancer, cunhou o termo cyberspace em 1984. Eis aqui uma rápida amostra da automação total. Acordei hoje de manhã e sendo segunda-feira, chequei meus e-mails por uma hora, antes de o requintado café da manhã em Buenos Aires. Sou Mia, da Índia, encontraram uma amiga minha do colégio com quem eu não tinha contato há muito tempo, e Anna Cole, da YMI, tinha posto no Excel relatórios de pesquisa sobre previdência e aposentadoria lado a lado com a média de horas anuais trabalhadas em diferentes áreas. As entrevistas para esta semana tinham sido agendadas por uma terceira assistente virtual indiana, que também tinha levantado os contatos das melhores escolas de Kendo, no Japão, e dos melhores professores de salsa em Cuba. Na próxima pasta de mensagens, fiquei feliz em ver que Beth, minha gerente no TNS, tinha resolvido praticamente duas dúzias de problemas na última semana, o que deixou nossos maiores clientes na China e na África do Sul sorridentes. E também tinha coordenado a declaração de impostos na Califórnia com meus contadores no Michigan. Os impostos foram pagos através do meu cartão de crédito, e com uma rápida espiada na minha conta bancária, confirmei que Shane e o resto da equipe vinham depositando mais dinheiro do que no mês passado. Tudo corria bem no mundo da automação. Era um belo dia ensolarado, e fechei sorridente meu laptop, por um buffet à vontade no café da manhã, com café e suco de laranja, eu paguei 4 dólares. Os terceirizados na Índia custavam entre 4 e 5 dólares por hora. Meus terceirizados, nos Estados Unidos, recebiam por desempenho ou quando os produtos eram embarcados. Isso cria um fenômeno comercial curioso. Fluxo de caixa negativo é impossível. Coisas divertidas acontecem quando você ganha em dólares. Vive em pesos e remunera em rúpias. Mas isso é apenas o começo. Mas eu sou empregado. Como isso me ajuda? Ninguém pode lhe dar liberdade. Ninguém pode lhe dar igualdade, ou justiça, ou nada. Se você for homem, você conquista. Malcom X. Malcom X Specs. Arrumar um assistente pessoal remoto é um enorme ponto de partida e marca o momento em que você aprende a dar ordens e ser o comandante em vez de ser o comandado. É um treinamento em pequena escala para a mais importante das habilidades do ZNR. Gerenciamento remoto e comunicação. É hora de aprender como ser o chefe. Isso não demanda tempo. Possui baixo custo e baixo risco. Se você precisa ou não de alguém neste momento, isso não importa. É um exercício. É também um teste indicativo de empreendedorismo. Você consegue gerenciar, direcionar e punir outras pessoas? Com o treinamento e a prática apropriados, eu acredito que sim. A maior parte dos empreendedores fracassa porque se joga na piscina antes de aprender a nadar. Usando um assistente virtual, AV, como um simples exercício, sem contras, as bases de gerenciamento são repassadas em um teste de duas a quatro semanas, custando entre 100 e 400 dólares. Isso é um investimento, não uma despesa. E o retorno sobre o investimento é impressionante. Ele se pagará em um máximo de 10 a 14 dias, depois dos quais será um puro lucro em economia de tempo. Ser um membro do ZNR não é apenas trabalhar melhor. É também construir um sistema para substituir você. Esse é o primeiro exercício. Mesmo que você não tenha intenção de se tornar um empresário, essa é a continuação final do nosso processo de eliminação e de 80 por 20. Preparar alguém para substituí-lo, mesmo que isso nunca aconteça. Produzirá uma série de regras ultra refinadas que eliminarão a gordura e a redundância restantes em sua agenda. Prolongar tarefas desimportantes desaparecerá assim que alguma outra pessoa for paga para fazê-las. Mas, e o custo? Isso é uma barreira difícil para a maioria. Se posso fazer algo melhor do que um assistente, por que deveria pagar-lhe para fazer? Porque o objetivo é liberar o seu tempo para focar em coisas maiores e melhores. Este capítulo é um exercício de baixo custo para fazer você vencer esse limitador do seu estilo de vida. É absolutamente necessário que você entenda que sempre poderá fazer algo mais barato se fizer você mesmo. Isso não significa que você queira gastar o seu tempo fazendo. Se usar o seu tempo, que vale entre 20 e 25 dólares por hora, para fazer algo que alguém pode fazer por 10 dólares por hora, é simplesmente um mau uso de recursos. É importante começar a se acostumar com a ideia de pagar outras pessoas para fazer as coisas para você. Poucos o fazem, o que é outra razão pela qual tão poucas pessoas têm seus estilos ideais de vida. Mesmo que o custo por hora seja ocasionalmente maior do que o que você ganha atualmente, a troca normalmente vale a pena. Assumamos que você ganha 50 dólares por ano, 50 mil dólares por ano, portanto 25 dólares por hora, trabalhando das 9 às 5 de segunda a sexta, 50 horas por ano. 50 semanas por ano. Se você pagar a um assistente de alto nível 30 dólares por hora, e ele fizer você economizar um período inteiro de 8 horas por semana, seu custo, subtraindo o que você ganha, é de 40 dólares para deixar de trabalhar um dia. Você pagaria 40 dólares por semana para trabalhar apenas de segunda a quinta? Eu pagaria. Eu pago, na verdade. Tenha em mente que esse é o pior cenário possível em termos de custo. Mas e se seu chefe encrencar? Isso definitivamente não é um problema real, mas prevenir é melhor do que remediar. Não há nenhuma razão ética ou legal para o patrão saber se você escolhe tarefas não sensíveis. A primeira opção é delegar tarefas pessoais. Tempo é tempo, e se você está gastando seu tempo em afazeres pessoais e outras mildezas, de modo que poderia gastar melhor seu tempo, um AV vai melhorar sua vida e a curva de aprendizado de gerenciamento é similar. Em segundo lugar, você pode delegar tarefas profissionais que não incluam informações financeiras ou que não identifiquem a empresa em que você trabalha. Pronto para construir um exército de assistentes? Antes disso, vamos olhar o lado negro da delegação. Uma recapitulação vem a calhar para evitar abusos de poder e comportamento esbanjador. Os perigos da delegação. Antes de começar. A primeira regra de qualquer tecnologia usada em uma empresa é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. A segunda é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a ineficiência. Bill Gates. Você alguma vez já recebeu uma tarefa lógica para fazer, assumiu trabalho desimportante, ou mandaram que fizesse algo da forma menos eficiente possível? Nada divertido e nada produtivo. Agora é a sua vez de mostrar que pode fazer melhor. A delegação é para ser usada como um passo adicional na redução, não como uma desculpa para criar mais movimento e acrescentar coisas sem importância. Lembre-se, a menos que algo esteja bem definido e seja importante, ninguém deve fazê-lo. Elimine antes de delegar. Nunca automatize nada que possa ser eliminado e nunca delegue algo que possa ser automatizado ou dinamizado. Senão, você desperdiçará o tempo de outra pessoa em vez de desperdiçar o seu, o que agora desperdiça também o dinheiro que você ganhou com muito trabalho. E como isso incentiva a tornar-se eficiente e eficaz? Agora você está brincando com o seu próprio dinheiro e isso é algo com que quero que você sinta-se confortável. Esse primeiro passo é um pequeno avanço. Eu falei em eliminar antes de delegar? Por exemplo, é popular entre executivos ter assistentes para ler e-mails. Em alguns casos, isto é valioso. No meu caso, eu uso filtros de spam, autorrespostas com fax e encaminhamento automático de mensagens para terceirizados de maneira a limitar minha cota de e-mails a 10, 20 respostas por semana. Isso me toma 30 minutos por semana porque eu uso sistemas, eliminação e automação para que isso aconteça. Também não uso um assistente para marcar reuniões ou conferência e caos porque eliminei reuniões. Se precisar marcar um incomum telefonema de 20 minutos em determinado mês, mando um e-mail com duas linhas e ponto final. O princípio número 1 é refinar as regras e processos antes de acrescentar pessoas ao sistema. Usar pessoas para alavancar um processo refinado multiplica a produção. Usar pessoas como uma solução para um processo pobre multiplica os problemas. O cardápio, um mundo de possibilidades. Não estou interessado em migalhas de compaixão jogadas na mesa de alguém que se considera meu senhor. Eu quero todo o cardápio dos direitos. Desmond Tutu, bispo e ativista sul-africano. A próxima questão, então, torna-se. O que devo delegar? Trata-se de uma boa pergunta, mas não quero respondê-la. Quero assistir a uma família da pesada. Verdade seja dita, é um puta trabalho escrever sobre não trabalhar. Ritica, da Brink Work Event, da IMEI, são mais do que capazes de escrever esta sessão. Então, eu vou apenas mencionar duas normas e deixar a hérnia mental do trabalho detalhado para elas. Regra de Ouro 1 Cada tarefa delegada deve, ao mesmo tempo, demandar bastante tempo para a sua realização estar bem definida. Se você estiver correndo como uma galinha que teve a cabeça decepada para não fazer uma tarefa e designa seu avê para fazê-la, isso não melhora em nada a ordem do universo. Regra de Ouro 2 De leve, divirta-se com isso. Peça para alguém em Mangalore ou Xangai enviar e-mails para seus amigos como seu assistente pessoal para marcar almoços ou outras coisas básicas. Atormente seu chefe com telefonemas estranhos de números desconhecidos e com sotaque forte. Ser eficaz não significa ser sério o tempo todo. É divertido estar no controle para variar. Alivie um pouco da repressão para que ela não se torne um complexo depois. 2. Personalizar-se e como tornar-se Howard Huggs Howard Huggs, o cineasta ultra rico e excêntrico de O Aviador, era notório por designar tarefas esquisitas para seus assistentes. Eis aqui algumas delas, sobre as quais você talvez queira refletir. 1. Depois de seu primeiro acidente aéreo, Huggs confidenciou um amigo que acreditava que sua recuperação se devia ao consumo de suco de laranja e as suas propriedades curativas. Ele acreditava que a exposição ao ar reduzia a potência do suco, então exigia que as laranjas fossem cortadas e espremidas em sua frente. 2. Quando Huggs frequentava a noite de Las Vegas, seus assistentes eram responsáveis por abordar qualquer garota de que ele gostasse. Se uma garota fosse convidada a juntar-se à mesa de Huggs e concordasse, um assistente imediatamente poria um termo de concordância para que ela assinasse. 3. Huggs tinha um barbeiro à disposição 24 horas, 7 dias por semana, mas seus cabelos e unhas eram cortados mais ou menos uma vez por ano. 4. Em seus anos de confinamento num hotel, dizia-se que Huggs teria instruído seus assistentes a colocar um cheeseburger em uma árvore específica do lado de fora de sua cobertura todo dia às 4 da tarde e estivesse ele lá ou não. Quantas possibilidades há neste mundo? Assim como o modelo T trouxe o transporte para as massas, os assistentes virtuais trazem o comportamento excêntrico de bilionários ao alcance de cada homem, mulher e criança. Isso é o progresso. Sem mais cerimônias, deixe-me passar o microfone. Notem que a YMI realiza tanto tarefas profissionais quanto pessoais, ao passo que a Bright World realiza somente projetos profissionais. Vamos começar com as coisas importantes, porém estúpidas, e passar rapidamente do sublime para o ridículo. Apenas para dar um gostinho do que esperar, não corrigir o jeito dela de falar. Venk, não se limite, apenas pergunte-nos se algo é possível. Já produzimos festas, arrumamos bufês, pesquisamos cursos de verão, organizamos registros contábeis, criamos modelos 3D a partir de rascunhos. Apenas peça-nos. Podemos encontrar o restaurante mais próximo à sua casa, em que você possa comemorar o aniversário de seu filho, levantar os custos e organizar a festa. Isso permite que você use seu tempo para trabalhar ou para ficar com seu filho. Mas o que não podemos fazer? Não podemos fazer nada que requeira a nossa presença física. Mas você ficaria surpreso com o quão pequena é a lista de tarefas assim nos dias de hoje. Eis as tarefas mais comuns que realizamos. Marcar entrevistas e reuniões, pesquisas na internet, dar prosseguimento a compromissos, tarefas e mensagens, compras online, criação de documentos oficiais, manutenção de websites, webdesign e publicação, upload de arquivos que não requeram design profissional, monitoramento, edição e publicação de comentários em discussões online, postagens vagas de emprego na web, redação de documentos, revisão ortográfica, gramatical e edição de documentos, pesquisas na internet para atualização de blogs, atualização do banco de dados do sistema de gerenciamento do relacionamento com clientes. Ritika, da Brankwork, acrescentou o seguinte, pesquisa de mercado, pesquisa financeira, planos de negócios, análise comercial, relatórios tributários, preparação de apresentações, relatórios e informes, pesquisa jurídica, análises, desenvolvimento de websites, otimização de mecanismos de busca, manutenção e atualização de bancos de dados, avaliação de crédito, processo de pesquisa de gerenciamento. Venk, temos um cliente esquecido que pede que liguemos para ele o tempo todo com incontáveis lembretes. Um de nossos clientes, em um plano personalizado, pede que liguemos para acordá-lo todas as manhãs. Já buscamos pessoas com quem nossos clientes perderam contato após o Katrina. Encontramos empregos para clientes. O meu favorito, um de nossos clientes tem um par de calças que ele realmente adora, mas que está fora de linha. Ele mandou-as para Bangalore, de Londres, para que fossem criadas réplicas exatas por uma fração do preço original. Algumas outras coisas feitas pela Y, M e I são Lembrar um cliente ultra zeloso de pagar suas multas de estacionamento irregular, bem como de não dirigir em velocidade e de pagar suas taxas de estacionamento, pedir desculpas e mandar flores e cartões para esposas de clientes, estabelecer um plano de dieta, lembrando o cliente regularmente, fazendo compras baseadas no plano, arrumar um emprego para uma pessoa que ficou desempregada por causa da terceirização, fizemos a pesquisa de emprego, escrevemos as cartas de representação, montamos o currículo e conseguimos o emprego em 30 dias, consertar uma janela quebrada em uma casa em Genebra, na Suíça, pegar as informações sobre um trabalho com a professora e enviar para o e-mail do cliente, os pais da criança, pesquisar como amarrar os cadastros para uma criança, filho de um cliente, encontrar uma vaga para seu carro em alguma outra cidade, antes mesmo que você vá viajar, comprar latas de lixo para sua casa, conseguir uma previsão oficial do tempo, autenticada, para uma hora específica, em um lugar específico e um dia específico, 5 anos atrás, isto foi usado como prova de um processo judicial, conversar com os pais em nome de nosso cliente. Escolhas básicas, Nova York ou Nova Delhi? Há dezenas de milhares de AVS, como escolher o certo? Os recursos disponíveis ao final deste capítulo vão indicar a você onde procurar, mas é informação demais, bastante confusa, a menos que você tenha alguns critérios determinados previamente. Normalmente ajuda a começar com a questão onde. Remoto ou local? Made in the USA, não tem mais a aura que tinha antes. Os prós de saltar entre fuzes horários e aproveitar as taxas de câmbio do terceiro mundo são duplicados. As pessoas trabalham enquanto você está dormindo e a despesa por hora é menor. Economiza tempo e dinheiro. Ritika explica isso com um exemplo. Alguém pode pedir algo ao seu assistente pessoal remoto na Índia quando estiver indo embora do trabalho ao final do dia em Nova York, e o trabalho estará pronto na manhã seguinte. Por causa da diferença com a Índia, os assistentes podem trabalhar enquanto os clientes estão dormindo e estes terão tudo pronto logo pela manhã. Assim que acordarem, encontrarão o trabalho completo em sua caixa de mensagens. Esses assistentes também podem ajudá-lo a ficar em paz quando, por exemplo, quiser dedicar-se a uma leitura. AVS, indianos e chineses, bem como os da maior parte dos países em desenvolvimento, custam entre 4 e 15 dólares por hora. A menor faixa de preços limitada às tarefas mais simples e a maior faixa às tarefas que incluem o equivalente a MBAs ou PH. DS em Harvard ou Stanford. Precisa de um plano de negócios para conseguir recursos? A Bright Work pode fazer para você por algo entre 2.500 e 5.000 dólares em vez de 15.000 a 20.000 dólares. Assistentes estrangeiros não servem apenas para economizar seu tempo. Sei de casos direto da fonte em que executivos de cinco grandes empresas de contabilidade e de consultoria gerencial rotineiramente cobram de seus clientes pelo trabalho de seis funcionários para fazer relatórios de pesquisas, que na verdade são feitos por quatro assistentes na Índia. Nos Estados Unidos ou no Canadá, a faixa de preços por hora varia entre 25 e 100 dólares. Parece uma escolha óbvia, certo? Bangalô 100%? Não. A medida importante é o custo por tarefa completada, não o custo por hora. O grande desafio com auxiliares em outros países pode ser a barreira da língua, que normalmente quadruplica as idas e vindas nas discussões e, portanto, o custo final. Na primeira vez em que contratei um AV indiano, cometi o erro fundamental de não estabelecer um limite de horas para três tarefas simples. Quando fui checar, mais tarde na mesma semana, descobri que ele tinha gasto 23 horas correndo atrás do próprio rabo. Ele tinha agendado uma entrevista de seleção para a semana seguinte, marcado no horário errado. Uma confusão. 23 horas? Isso acabou me custando a 10 dólares por hora, 230 dólares. As mesmas tarefas realizadas logo depois por alguém que fala inglês como primeira língua no Canadá, foram realizadas em duas horas, a 25 dólares por hora. 50 dólares por quatro vezes mais resultados. Dito isso, eu pedi outra vez de ano a mesma empresa que conseguiu duplicar os resultados do canadense. Como saber qual escolher? Essa é a parte bonita, você não precisa saber. É questão de testar alguns poucos assistentes, tanto para aprimorar seus talentos de comunicação, quanto para determinar quem vale a pena contratar e quem vale a pena demitir. Ser um chefe que toma as decisões baseadas em resultados não é tão simples quanto parece. Há algumas lições a se aprender aqui. Em primeiro lugar, o custo por hora não é o que determina definitivamente o custo. Pense no custo por tarefa. Se você precisar perder tempo retificando a tarefa ou de alguma forma gerenciando a ver, determine a quantidade de tempo de que você precisará dispor e some isso usando seu salário por hora de capítulos anteriores para chegar ao preço final da tarefa. Pode ser surpreendente. Assim como é ótimo dizer que você tem pessoas trabalhando para você em três continentes, é horrível ter que perder tempo ficando de babá de pessoas que supostamente deveriam tornar sua vida mais fácil. Em segundo lugar, quem não arrisca não petisca. É impossível prever se determinada V vai trabalhar bem se você não testar. Por sorte, há algumas coisas que você pode fazer para aumentar sua chance de sucesso e uma delas é usar uma empresa de AVS em lugar de um profissional solo. Solo vs Equipe Vamos supor que você encontre o AV Perfeito. Ele realiza todas as tarefas comuns que você repassa a ele, de modo que você decide tirar merecidas férias e ir para a Tailândia. É bom saber que alguém além de você tocará ao barco e apagará os incêndios só para variar. Finalmente, algum alívio. Duas horas antes de seu voo de Bangkok para Phuket, você recebe um e-mail. Seu AVS está fora de atividade e encontrar-se-á hospitalizado na próxima semana. Droga. Férias fubar. Eu não gosto de ficar dependente de uma única pessoa e não recomendo isso de forma alguma. No mundo da alta tecnologia, esse tipo de dependência é chamado de ponto único de falha, um item frágil do qual depende todo o resto. No mundo da tecnologia da informação, TI, o termo redundância é usado como um ponto forte de sistemas que continuam funcionando mesmo que haja alguma avaria ou falha mecânica em uma das partes. No contexto dos AVs, redundância significa ter suporte adicional. Recomendo que você contrate uma empresa de AVS ou AVS com equipes de reserva em vez de operadores solo. Sobram exemplos, é claro, de pessoas que tiveram um único assistente ao longo de décadas sem nenhum tipo de problema, mas acredito que esta seja a excepção e não a regra. Melhor prevenir do que remediar. Além da simples prevenção de desastres, uma estrutura de grupo fornece uma lista de talentos que permite que você repasse várias tarefas sem ter que se incomodar e encontrar uma nova pessoa com a qualificação desejada. A Bright War e a VMM são ambas exemplos desse tipo de estrutura e oferecem um ponto único de contato, um administrador da minha conta que então direciona as tarefas que eu pego para as pessoas mais capazes no grupo da melhor forma possível. Precisa de design gráfico? Fazem. Gerenciamento de dados? Fazem. Eu não gosto de coordenar múltiplas pessoas. Quero conseguir de primeira o que quero e estou disposto a pagar até 10% mais por isso. Recomendo que você igualmente não economize migalhas quando falamos de milhões. Escolher trabalhar com um grupo não significa quanto mais melhor, apenas significa que é melhor várias pessoas do que uma só. O melhor a V que eu já tive, até hoje, é um indiano com 5 assistentes trabalhando com ele. 3 podem ser mais do que o suficiente, mas 2 dão conta do recado. Medo número 1. Querido, você comprou um Porsche na China? Tenho certeza de que você tem seus medos. A J certamente tinha os seus. Meus terceirizados agora sabem uma quantidade alarmante de coisas sobre mim. Não só a minha agenda, mas meu colesterol, meu problema de infertilidade, meu CPF, minhas senhas, incluindo aquela que é um palavrão, tipicamente adolescente. Algumas vezes fico preocupado em não aborrecer meus terceirizados ou vou terminar com uma nota de 12 mil dólares no meu cartão de crédito na Luiz Vuitton, de Anantapur. A boa notícia é que o uso fraudulento de informações financeiras e confidenciais é raro. Em todas as entrevistas que fiz para escrever esta sessão, encontrei apenas um caso de abuso no uso de informações e tive que pesquisar com afinco. Esse caso envolvia um AV americano atolado de trabalho que precisou contratar uma ajuda freelancer na última hora. Asegure-se de lembrar o seguinte, nunca use novatos. Proíba AVS de subcontratarem outros freelancers que ainda não foram testados sem a sua permissão por escrito. As melhores e mais tradicionais empresas, como a Breitler, que cede o exemplo abaixo, possuem medidas de segurança que beiram o incentivo e tornam fácil apontar com exatidão o responsável por algum eventual abuso. Os empregados trabalham sob constante supervisão e assinam termos de confidencialidade de acordo com a política da empresa de manter confidenciais as informações dos clientes. Cartões de acesso eletrônico para entrar e sair nas dependências da empresa. Somente alguns supervisores selecionados têm acesso a informações de cartão de crédito. É proibido sair com qualquer papel do escritório. Há restrições de acesso à rede entre diferentes equipes. Isso assegura que não haja acesso à informação não autorizada entre pessoas de diferentes equipes na empresa, relatórios constantes dos registros de impressão, discos flexíveis e portas USB desativados, certificação BS779 para alcançar os padrões internacionais de segurança, tecnologia de criptografia de 180 bits para todas as trocas de dados, conexão VPN segura. Aposto que há uma chance enorme de que informações importantes estejam 100 vezes mais seguras na Braikware do que no seu próprio computador. Além disso, é melhor pensar no roubo de informações como algo inevitável no mundo digital, de modo que devemos tomar precauções para controlar os danos. Há duas regras que uso para minimizar os danos e consertá-los rapidamente. 1. Nunca use cartões de débito em transações online ou com assistentes remotos. Reverter cobranças não autorizadas em seu cartão de crédito, particularmente com o America Express, é indolor e praticamente instantâneo. Recuperar dinheiro sacado de sua conta bancária através do uso não autorizado de cartões de débito pode levar dúzias de horas para preencher burocracia e meses a fio para receber se for aprovado. 2. Se seu AV terá que acessar websites em seu nome, crie nomes de usuário e senha específicos para serem usados nesses sites. Quase todos nós usamos as mesmas informações de login em vários sites. Instrua seus assistentes para usarem essas mesmas informações ao criar contas em novos sites, se precisarem. Note que isso é particularmente importante ao usar assistentes que têm acesso a sites comerciais dinâmicos, programadores, webdesigns e etc. 3. Se o roubo de informações ou de identidade nunca o atingiu, atingirá. Use essas diretrizes e você descobrirá que quando acontecer, tal qual a maior parte do pesadelo, não é nada demais além de ser reversível. e se inscreva no canal. Obrigado.